Mais um amplificador, esse caso é o Samsung com baixo volume, alguém tem reclamado aí do volume baixo, mas eu estou com o volume máximo aqui, observe aqui, olha lá, eu não sei de onde que o cara está tirando esse negócio que é baixo, deve ser alguma coisa lá na casa dele. Só um não, tem dois já, com essa história aqui, eu já fui verificar nas funções aqui, e está tudo no máximo, o computador também, o computador também está na mesma situação, está tudo no máximo. Eu não estou entendendo de onde é que está vindo, esse problema aqui, o pessoal está comentando que está baixo, melhorias, níveis. Ah, interessante, na hora da, melhorias, níveis avançado, qualidade DVD, balanço, não, esse aqui é balanço, não, alto-falante, está certo, ok. Ok, no geral, interessante, bom, vamos ver se o áudio melhora aí, é para vocês, mas olha, outro Sansui com filete aqui cortado, resistores, ajustes de fábrica. Eles calculam tudo, aí de repente, o fornecedor manda VU, não tem VU de 100 microamperes, só tem VU de 25 microamperes, duplamente sensível, E aí é preciso reduzir, aí ele bota no ajuste, um exutor de 100k, porque para o ajuste do VU fica correto. E são coisas que você faz durante a montagem, a instalação, os testes de linha de fabricação. Certo, um abraço para vocês, bom dia.